Engage saiu, o time da Marias tenta recuar, o Galho veio lá de longe, trava a galera, o soco entre o Klax, ele vai ser eliminado, todo mundo perseguindo ele, e o Tyring sozinho, todo mundo foi abatido, o Rock vai ser... Cara, sinceramente o Gata é uma ótima surpresa para o nosso time, porque o moleque é muito novo, ele tem 17 anos, é o primeiro split competitivo dele e ele já está no CBLOL. E tipo, a subida dele fez com que o resto do time meio que tivesse que dobrar a tensão em relação a muitos sentidos dentro do jogo, como rotações, comunicações, de fazer com que uma forma com que todos entendam. Ele fez com que o nível de todo mundo subisse, e é muito fácil de trabalhar com o moleque, ele é muito gente boa, eles jogam com todos os campeões que a gente pede para que eles joguem, e a gente não teve nenhum problema com ele até então, ele é um ótimo companheiro de equipe de CT. Então, Nick, o Dio e o Gato foi mais uma brincadeira, que foi de um amigo que eu jogava bastante LOL com ele, ele foi até um amigo que me apresentou LOL, a gente jogou abaixo do CS junto também, o Nick dele era Pedringato, numa brincadeira com a gente jogando, a gente acabou combinando os Nick, ficou Pedringato e o Gato, e eu acabei levando isso para o LOL também. Tá, a onda de Minus para não se colocar em perigo, e assim, porque se botar uma janela de gank, a não ser com o Krastiel aqui. Foi enraizado, mas vem chegando o Yamp, e subindo também o Rock tá lá! Essa decisão de virar para um player tão novo, foi uma decisão que, tipo, foi uma função que eu sempre tive, assim, que eu comecei a focar no jogo, mais ou menos em 2019, quando eu tinha 15 anos, comecei a pegar a Rael, assim, e fui focando, fui me dedicando, e acabou surgindo a oportunidade, esse ano com a Minus, e tem tudo para ter uma carreira boa dentro desse esporte. Um jogador que eu me inspiro muito é o Ranger. É um cara que eu sempre me inspirei dentro de jogo, e eu também achei ele um cara muito divertido fora de jogo. E é um cara, assim, que, para mim, é um ídolo e um ícone do LOL brasileiro. Uma dificuldade, que eu acho que eu tô picando um pouco, principalmente no mid-game, eu acho. Tô tendo mais algumas falhas que acabam atrasando o nosso jogo, tomando o jogo contra a FURIA, eu também, acabou de tomar o pick-off no mid. Nessa transição, eu acho que toda a equipe, tanto o staff quanto os jogadores, estão me ajudando bastante, e eu acho que eu tenho me dedicado também, muito para isso. Mas, de uma forma geral, não tem ninguém especificamente, assim, que tem me ajudado. Mas acho que todos, todos, todos estão fazendo um trabalho legal para essa adaptação. Não! Ninguém bate nele por enquanto, não tem eliminação também! Resetou mais uma vez, ganha espaço, ganha tempo, é garantido pela Minus!